Música Tem peixe aí dentro Música Opa! Fala galera, beleza? Aqui está falando o Alexandre com mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, olha o que a gente encontrou aqui Olha isso lá Mostra isso aqui pessoal, que eu não vou acreditar Tem peixe aí dentro desse buraco Olha Aí você vai me perguntar como que esses peixes pararam aí Tem uma água aqui maior Ele tentou até entrar para gravar Mas tem uns cascudinhos aqui Que mordem doendo muito Então essa água, ela acaba passando Caindo aqui Está onde? Minando, será? É, mina Mina e alimenta todos esses lagos aí para baixo Entendeu? O que a gente vai fazer? Vamos passar a peneira aqui E ver o que a gente pega O bico é esse aqui Tempo E aí Opa! Nossa! Nossa! E que? Que isso? Caraca, caraca, caraca! Nem onde está procurando não tinha Olha isso aqui galera Olha isso! Platir Não vai morrer porque está muito quente né? Nossa, a água está quente aqui cara Imagino Olha A gente conseguiu Platir Pegando um por um Olha Platir É Acará Ferreira Aqui Também Aham cara, Acará Ferreira Coloca a água aí dentro Esse agado aqui Coloca a dali mesmo Dali ó Que está Que está mais limpo Está milhando a água ali É só afundar Só afundar Que cara Ali ó Ali ó Vai para lá Cara, será que a gente vai encher Esse negocinho de bicho? Será? Só nessa poça Tá bom, puxa Vamos ver Tá muito sujo Espera aí Espera aí Tem água aqui Devolve a água para ele Ó Ah, limpinha hein Olha só Ah, danado Como é que lida a água, né? É daquela água de cima Por isso tem peixe aqui embaixo Ó Aí Não, não usa aquela água não Cara, usa essa aqui Olha só que show Olha Ó Vem Vamos lá Quer pular um aí Pular um Pular um Pular um Pular um E já Caraca, tem a cara Não Pati Rapaz Aqui Passar mais aqui Chega esse negócio Para lá Para não cair Isso aqui De novo, galera Deixa na sombra Filma aqui Pessoal vê que tem mesmo Vai Eita Eita, olha Nossa Caraca, pega lá Caraca, vem Olha também isso para ti, mano Cara, eu te falei Tem dia que a gente dá sorte, né? A gente não queria entrar ali Porque está cheio de De bicho E achamos um buraco, maluco Mostra na mão também Mostra para a pessoa ver É porque está tão quente Tem que ser bem rápido, ó Não, um buraco Que vai encher o pote todo Que vai encher o pote todo, mano Olha o cara vai pensar Ah, não, os caras botaram os peixes Botamos não, pessoal Do jeito que a gente chegou, tá E tanto é que eu vi Vai para frente agora Para frente Empurrando a pineta para frente Vai, vai, vai Cara, é fundo Aí, aí É muito peixe, hein Tem uma barata d'água também Toma cuidado com ela Porque ela já me mordeu ali em cima Ali A barata tá cheio Tá, vamos encher isso aqui Peraí Sai barata Você tá de novo Olha lá Tem que ser para baixo Para baixo Sim, tem um buraco aqui Aí É muito peixe, hein Cara Porque isso é sempre assim Sempre assim Agora, né Olha, velho Não acaba não Mano, olha esse prato lindo Olha aqui Não acaba não Olha aqui O buraco é muito fundo A água tá minando por debaixo Esses peixes devem estar passando por debaixo Entendeu Como assim O buraco é muito fundo Então a água desce E sobe Então tá passando por debaixo Da terra Tem algum buraco aí Tem alguma ligação desse buraco Com o lago de cima Por isso que os peixes chegam aqui Vamos pegar os peixes Tem esse buraco aqui Vamos ver o que a gente vai pegar aqui Aí É muito peixe Nossa, fugiu Olha Caraca Olha aqui Um camarão vermelho Olha o camarão Nossa Olha o camarãozinho Olha só Caraca O buraco encantado, Neu Tem até camarão Ó Que falar Agora a questão é Soltar aqui de novo Soltar aí, né Já tava aí Vai deixar aqui Da onde a gente pegou O cara fala Só do outro lado Mas já tava aqui, pessoal Deixa onde tava Será que ainda tem peixe aí? Vou tentar Cara, tem um buraco Só que a rede não entra Sim É muito grande Se eu tivesse uma Ó Tivesse uma outra redinha Ó Tá aqui o buraco Ó Não acaba não, mano Vou mostrar pra vocês Os peixes que a gente pegou Porque tá quente E essa água tá esquentando aqui Desse Desse pote Pessoal Fizemos vários vídeos hoje E o que mais surpreendeu Foi esse No buraco Aqui Vai ele Dá pra fazer até uma Tá aí O buraco tá no seu não Olha aqui Vamos pra o seguinte Dá pra fazer até uma thumb aqui Ó Mostrando Olha Pessoal Pegamos É Copaína Pegamos Platy E pegamos Camarão Camarão aqui Ó Aí pegamos Olha aqui A Acará Ferreira Vou tentar levantar aqui Aqui melhor Ó Aí Deixa eu nem se unir na gramagem Pra ver se vai fazer um negócio Ó Acará Ferreira Platy Que monte Faz uma thumb De cima aqui Que top É muito peixe Vou mostrar pra vocês aqui Vou soltar Na mão aqui Vou mostrar Olha Por isso Olha esse platy Ó Copinha Né Olha Olha A platy aqui Ó Ah pulou Olha ele aqui Tem mais aqui A carazinha Olha Ó Olha o platy Olha o platy aqui Bonitão esse Bonito pra caramba Pegamos aqui Ó Que eu peguei Olha aqui Esse aqui Nem loja tem Aí Vou soltar aqui Galera Porque tá passando O tempo E tá esquentando Essa água Quem diria que nesse buraco ia ter isso Olha o camarão É isso aí pessoal Espero que você tenha gostado Se você gostou já sabe Desce Deixa o like Compartilha com seus amigos Olha o sol que tá fazendo Olha o buraco que nós encontramos E a quantidade de peixe que nós pegamos Se você gostou desse vídeo No final agora Quando acabar Vão ter mais duas Duas opções Duas indicações Que eu fiz pra você E eu acho que você também vai gostar Então Vê o próximo vídeo E até o próximo vídeo Que a gente vai gravar Tchau Tchau